Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que eu já tô sem preço Só sua presença Só pra matar essa dupla de fraco Com certeza eu tô nessa batalha e eu ataco Faço esse e vai suscetar osso Eu ataco e destaco o seu cano do pescoço Ah, cano do pescoço pode crer Só que quando eu rimo é osso duro de ruê Nem só pode elite, só que cê leva tiro Porque nessa batalha é o seu último suspiro Pode ser o último suspiro Mas se eu tô na frente e eu atiro É que você sabe que esse é o problema Não é PNI, de pescoço é de canis E você eu tiro pena E você tira pena Por isso agora a má não se arruma problema Por isso agora eu faço o meu improviso Que adianta se atirar Se seu pente tá vazio Nada a ver, pai Se fuder, crescendo de você não fez R.A.P Hoje na batalha, você é cuzão Tropa de elite, eu não fecho com o alemão Eu também não fecho com o alemão Só que eu faço o verso de improvisação Eu sou MC, eu tô pronto pra sarrinha Matando os MC que é garinha pitadinha Pô, pô, pô Quando eu vou fazer isso é que você fica com dó É que você sabe que eu uso o cerebelo O peixe tá vazio pra armar o meu cabelo Arma! Arma! Ei! Ah! Ei, ei! Vagam pra armar o seu cabelo Pode ter certeza que aqui é sem cespero Por isso agora só odeio de vacilão Já arma o seu cabelo, já rima a sua armação Escreve! Várelo pra esse rima! Vixe família, vocês tomaram sua stage hoje Várelo pra esse rima! Várelo pra esse rima! Várelo pra quem gostou das imagens de Dereck e Vick Vi Várelo pra quem gostou das imagens de D.H. e D.P.I. Dereck e Vick Vi 1 a 0, certo minha tropa? Tudo que foi! Volta! Então joga a mão pra cima, ó Não tô vendo nada Quando eu levantar o boné eu quero ver geral com a mão pra cima, hein Tio, é a mágica das avalências, pessoal Tá burra! Eu tava em casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Itaquerada Onde que eu colhei? Com a tolha da D.R.T. Viu! 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 Se drop eu tô fazendo um flow Sinceramente você vai perder Pode ter certeza que no beat encaixa o mano para debater Só que ataco, faço de fato Sinceramente mano eu encaixo na batida No primeiro mano que eu saiba nem é tabó Então saia dessa rota e vai pro slant poesia É que você não falou nada com nada Não teve um argumento Quando essa mina fala Cê sabe que toda palavra só vai com o vento É que nessa batalha Cê sabe eu piro Eu miro e eu atiro Essa palavra ela vai com o vento Eu faço buraco, eu sou redemoinho Você não é um redemoinho Por isso que agora mano eu vou dizer aqui não acaba Porque você falou que tá arma no seu cabelo Eu tô armado, armamento é de palavra Só que eu te bato nessa rima Você sabe porque esses emissos na minha frente aqui é o pato Esse daqui é a bronze da nova geração Esse é o Dereck, hoje eu te mando que é trap de fato Oh! Eu trap de fato, mas tô com o beat pra mim Eu sei que vou matar o arrombado Com certeza tu iria em sua fim Mas tudo bem que eu vou te matar, vou decolar E essa MC alta vai improvisar Realmente eu vou te matar Tipo os lá de poesia, eu me vou conscientizar Oh! Ei! Ah, ah, ah! Ei, ei, ei! Vai decolar, só que eu vou matar Vou contrariar, cê tá ligado que você passa mal Dei que mano, você tá fazendo fome Sai dessa roda porque o bom pra tu é um real Só que agora, já badoando essa mina Sinceramente agora é seu proceder Agora mano, saia uma bosta Tenta confiar no escuro, já tá sobre algo que te conforta Não é quem já, porque você sabe que na minha frente Você só corre perigo Ela fala de slum quando cê fizer no slumber E aí você fala comigo Oh! Sabe que o verso aqui que consome nove Se seu tempo fosse slum A sua nota era um 9.9 Parabéns, você tem seu slum Por isso que agora a rima não só tem o que convém Eu tenho uma leste e eu danço Tá cruz, então abaixa seu nariz e cê não é melhor que ninguém Zero Ah, já faço minha rima não é pra conscientizar Porque você tá rimando contra o Depay Você acha que é bom, porém vai discordar Não, você não vai discordar Cusão, eu vim pra recortar Então, nessa batalha Cê se afacara e cê vicia que eu vou matar Realmente cê não manda bem Faço verso de mando pra lei Você disse que tem uma leste Eu sou de Guarinas e tem um também Camargo Currupa, crupa, crupa Tem manifestações extensas, vamo lá, certo mano Barulho que gostou das imagens de DH e Depay Barulho que gostou das imagens de Dereck e Vickvie Parabéns Dereck e Vickvie para a próxima fase Certo barulho pra DHA e DEPANADOR